Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Bradesco Lounge, Terminal 3 de Guarulho, Voo Internacional Mas não é Joy aqui que está nesse voo não, viu? É o Edinho e o Jean que foram viajar para Miami e gravaram um vídeo na sala do Bradesco Terminal 3 Um luxo de sala VIP, é meus amigos Bom pessoal, estamos aqui na nova sala VIP do Bradesco no Terminal 3, um lugar super confortável Ó, com um ambiente muito, muito bacana, muito exclusivo Isso aqui é uma área de descanso Nós temos aqui a janela ao fundo que dá para os bastidores do terminal Nós estamos aqui bem atrás da recepção Uma sala para você poder descontar seu celular, tranquilo Um bar com bebidas alcoólicas, vinhos, champanhe de drinks Um ambiente muito confortável Um ambiente muito confortável Ele teria como usar a sala do Bradesco sem descontar os dois acessos E usar a sala do Safra, por exemplo, com o Priority Pass Ou com o Diners, a mesma situação Já com o Aeterno, aí sim, é limitado no Lounge aqui E no Dragon Pass, aí ele teria várias salas para usar lá E o Jean e o Edinho entraram através do American Express The Platinum Car na sala do Bradesco, se eu não me engano Ou foi com ela o Diners Eu não estou lembrado aí Com qual dos cartões que eles usaram Mas vocês vão ver no vídeo junto comigo aí Que legal que é a sala do Bradesco Junto com o Edinho e o Jean O Edinho foi reservar o lugar para tomar banho Botou a net O Edinho foi reservar o lugar para tomar banho Lembrando que nessa sala É aceito os cartões Elo Nankin com o acompanhante Elo Diners do Bradesco com o acompanhante American Express The Platinum Car do Bradesco Pessoa física com o acompanhante E Visa Infinity Aeterno, Private e Pessoa Física Normal Para o Bradesco com o acompanhante E na pessoa jurídica também os cartões supremos da pessoa jurídica O The Platinum Car, o Elo Diners Também acessaria a sala do Bradesco Lá onde o Terminal 3 mediante Também levando o acompanhante E aí 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 Gostaram Legal demais Que sala bonita, né Muito top Mais uma, né Para poder aí Contemplar Guarulhos No Terminal 3 Um luxo de sala vida Não é verdade? E os cartões Que aceitam Que eu acabei de falar para vocês Todos os cartões Que aceitam essa sala vida E agora recentemente Criamos o nosso blog O nosso mais novo bebê AltaRendaBlog.com.br No nosso blog Você encontra ali Grandes matérias Várias informações Importantíssimas Diariamente para vocês Falando de milhas Viagens Todos esses quadros Que vocês estão vendo Na tela do vídeo Basta você se inscrever No nosso blog AltaRendaBlog.com.br Em nossa lista VIP Você não paga nada E recebe as informações Diariamente Em primeira mão E tudo isso De graça Até mimos Como calendário Já postamos para vocês Se inscreva lá AltaRendaBlog.com.br Eu espero por vocês Lá não aceita cartão Priority Pass Lounge Dragon Pass E compra de acessos É uma sala exclusiva Do Bradesco Para com os seus clientes Tem café da manhã Almoço E janta também Beleza? Pessoal Eu espero então Que vocês tenham gostado Esse vídeo Vamos para os abraços Então Alan Santos Um grande abraço Maiev Antunes Um grande abraço João Paulo Um grande abraço Daniel Conrado Um grande abraço Para você também Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Até o próximo Fique com Deus